E a Fiocruz, gente, divulgou um dado preocupante nesta semana, onde mais de 140 mil pessoas aqui no Piauí aparecem com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. O Estado, então, propõe melhorias na notificação da aplicação das doses por parte dos municípios. Vamos falar ao vivo com a repórter Goretti Santos para saber qual é a posição dos gestores municipais sobre essa situação. Oi Goretti, bom dia novamente para você. Ou seja, desse número aí de cerca e mais de 140 mil pessoas, o governo acredita que muitos dados é de subnotificação. Ou seja, que os municípios, eles não estão atualizando aí esse sistema. E por isso se cria aí um incentivo. Eu queria a posição da PPM em relação a isso. Qual é a dificuldade que os municípios têm? Vamos falar sobre isso então, né? Esse incentivo que está sendo dado de R$ 1,50 por cada registro oficial feito pelos municípios em relação à aplicação das doses da vacina. Lembrando que, na verdade, já é a segunda vez. Em junho, o governo do Estado fez isso, através da Secretaria de Saúde. E agora, novamente, nós vamos conversar com o presidente da PPM, Paulo César, trazendo, portanto, essas informações, né? Se é uma inconsistência, já que teria um atraso em relação, pelo menos, à alimentação desse sistema, presidente. Bom dia. Bom dia. É bom esclarecer com relação a atribuição de cada ente federativo, né? A União tem a função de aquisição da vacina, o Estado distribuir e o município de vacinar, de aplicar a vacina. E os municípios estão aplicando. Então, existem algumas inconsistências do SIPNI, que é o sistema de informação do Plano Nacional de Imunização. Ou seja, às vezes, é o sistema que dá essa inconsistência. Então, os municípios estão vacinando. Agora, alguns municípios, sim, têm esse problema com a D2, que é a segunda dose, pôr a falta. Então, cabe ao município informar, a CESAP, e, por sua vez, a CESAP buscar a resolução do problema com o Ministério da Saúde. Agora, essa inconsistência no sistema, ela estaria ocorrendo exatamente na base? No momento em que o município aplica e vai alimentar esse sistema, estaria faltando essa informação? Ou alguma carência de infraestrutura, de dificuldade também, para prestar essas informações no sistema? Certo, dificuldades existem, certo? Alguns municípios têm problema com a internet, outros tem problema com o operador, que, além do sistema de vacinação, tem outras vacinas para serem implantadas com outro sistema da saúde. Entretanto, é bom também esclarecer que a CESAP, ela está repassando as vacinas apenas nas sextas-feiras. Então, a vacina chega durante a semana, apenas nas sextas-feiras é que estão fazendo a distribuição para as regionais, e os municípios lá indo buscar. Então, a questão do sistema, que a inconsistência acontece por questões, principalmente, do próprio sistema. Mas os municípios estão, sim, alimentando. Por outro lado, também, esse incentivo, a gente tem informação, né, de que lá em junho, por exemplo, foram investidos mais de 950 mil reais, né, nos municípios que prestaram essas informações oficialmente. Mas 20 prefeituras deixaram de receber porque estariam com algum problema. Que irregularidades seriam essas? A questão desse 1,50 não é por isso que o município está tendo problema, certo? Se o Estado realmente quiser ajudar os municípios, deveria pagar o cofinanciamento e as HPPs, que desde 2020 não repassa. Então, esse 1,50, alguns municípios têm alguns problemas, como na pressão de conta, ou na própria, no CNPJ. Mas não é isso, o problema não é esse 1,50, não é esse incentivo que está fazendo ou não o município alimentar o sistema. Então, existem vários problemas, mas o principal é a inconsistência e também a vacina chegar ao município. Então, chegando, os municípios vão, sim, aplicá-las. Como é que está, então, essa cobertura? Perfeito. O que está chegando, está sendo aplicado. Agora, claro, tem a reserva técnica. Quando chega, a vacina, só para ter uma outra observação. Os municípios já estão vacinando, já, a terceira dose, para os idosos e profissionais de saúde, com a Pfizer. Então, a vacinação está acontecendo. Em alguns municípios, já tem um problema com a AstraZeneca, na D2, que é a segunda dose. Quero agradecer, então, ao presidente da PPM, Paulo César, pelas informações prestadas aqui ao Notícia da Manhã. Olha, Neyara, a CESAP informou, em relação a esse levantamento que foi feito pela Fiocruz, que esses dados, eles são relacionados à primeira dose da vacinação. Só inseriam o indivíduo com a primeira dose e que não tinham recebido a segunda dose naquele intervalo, né, que é determinado pelo plano. Então, a segunda CESAP pode estar subnotificada, essa informação, porque muita gente pode ter tomado a segunda dose atrasada, depois do prazo que é determinado. Determinado. É, Ana. Ok, então. Obrigada, viu, Goreste? Obrigada também, a nossa entrevistada aí, pelas informações.